No primeiro dia tu representou Eu nem sabia que tu ia dar e você sentou Pode vir sem avisar que não tem como Eu vou querer mas meu coração se apaixonou Foi tão gostoso, foi tão bom Foi tão gostoso, foi tão bom Quando ela olhou pra mim e sentou com pressão O GZ que tá tocando virou mídia essa parada Escolar-se com a buceta, com a buceta da safada Fica de pato na via safada, ou te larga o caribaço Hoje eu só quero fuder com você Na praia, no mato ou no carro importado No bequinho abandonado, tu mamando legal Tapa na sua bunda vendo tu rebolar Tuas amigas passando, querendo me dar Mas só quero você, mamando legal Chupa, mãe, não me baba Não me baba Não me baba Mas chupa, mãe, não me baba Não me baba Não me baba No primeiro dia, tu representou Eu nem sabia que tu ia dar e você sentou Pode vir sem avisar que não tem como Eu vou querer, mas meu coração se apaixonou Foi tão gostoso, foi tão bom Foi tão gostoso, foi tão bom Quando ela olhou pra mim e sentou com pressão Quando ela olhou pra mim e sentou com pressão O GZ que tá tocando, virou mídia essa parada O GZ que tá tocando, virou mídia essa parada Escolar se é coabucita, coabucita da safada Fica de pato na via safada, ou te larga o caribaço Hoje eu só quero fuder com você Na praia, no mato ou no carro importado No bequim abandonado, tu mamando legal Tapa na sua bunda vendo tu rebolar Tuas amigas passando, querendo me dar Mas só quero você Mamando legal Chupa, mano, não me baba Não me baba Não me baba Machupa, mano, não me baba Não me baba Não me baba Ah, 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 oh, 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 oh A CIDADE NO BRASIL